Meus irmãos, minhas irmãs, a par do Senhor, que alegria para mim estar aqui novamente fazendo esta live através da página da nossa igreja Adsa Brasil Tapiratígua, que fica na Tomás José Dia 1085, bem pertinho da Pai. Hoje, Deus tem nos dado uma palavra poderosa para esta noite de segunda-feira, dia 6 de abril de 2020 e a palavra que nós vamos compartilhar com você nesta noite, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aqui está comigo, eu creio que também está aí com você, a palavra que Ele tem nos dado para compartilhar nesta noite está no Evangelho de João, amém? João, capítulo 3. Então, abre aí já, você que já está nos ouvindo, João, capítulo 3. Quero aproveitar para pedir a ajuda de vocês para que todos divulguem esta live. Façam isso, irmãos e irmãs. Vamos juntos anunciar o Evangelho da Graça de Deus ao maior número de almas possíveis. Então, copie o link desta live e cole aí nos teus grupos, os grupos dos quais você é membro, aí no Facebook. Compartilhe na tua página também, marque os seus irmãos, seus amigos, seus familiares, seus parentes. Enfim, vamos estar divulgando a palavra de Deus. Deus vai falar nesta noite. Como eu tenho falado aqui em outras lives, eu não estou aqui querendo falar a palavra para estar agradando a todos. Não é essa a minha intenção, não é esse o meu chamado. É claro que eu estou aqui para que você seja abençoado com a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, tem hora que ela é doce como mel, mas tem hora que ela é como um fogo consumidor. Um fogo consumidor que queima toda impureza, toda palha, toda imundícia. Bem, porque senão, né, como é que a gente vai permanecer firme na presença de Deus sem estar purificado, sem estar santificado. Aleluia! O ouro, quanto mais ele passa pelo fogo, mais brilho ele tem. Mas vai deixando as impurezas ficarem grudadinhas no ouro. Logo, logo, o brilho dele desaparece, não é verdade? Então, esse é o efeito da palavra de Deus na vida daqueles que creem nela. Sabe? Aleluia! Como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que andar de glória em glória. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Quero dar a paz do Senhor para Monique, para Cátia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a todos vocês que estão aí já, amém? Estou só esperando mais alguns irmãos entrarem, alguns irmãos que estão sempre conosco nestas lives, para que a gente já possa ler a palavra de Deus e refletir sobre ela. E eu quero te pedir já também que você abra o teu coração. Abra o teu coração para que a palavra de Deus encontre lugar no teu coração. Amém? Deixa Deus falar contigo. Aleluia! Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o Senhor! Aleluia! Então, vamos ler João, capítulo 3. O título da leitura é O Novo Nascimento. Então, vamos lá, pessoal. Versículo 1º de João 3. Aleluia! E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis que vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém? A paz do Senhor Josiel, a paz do Senhor João Batista, meus obreiros, aleluia, Deus abençoe os amados. Vamos ficar firme nessa live, amém? Não saia daí, vamos nos alimentar juntos da Palavra de Deus e vai compartilhando aí também, ok? No Facebook de vocês, publiquem nos grupos que vocês fazem parte, que vocês são membros aí do Facebook, amém? Marque alguém para que também possa ser abençoado nesta noite com mais essa porção da Palavra de Deus. Bom, pessoal, o texto que a gente tem lido fala sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento, ele é sinônimo de regeneração, de conversão, de se tornar uma nova criatura, um novo homem. Pois bem, Jesus, nós sabemos que ele nasceu da Virgem Maria, cresceu, foi criado lá em Nazaré com a sua família. A Bíblia fala de José, o pai adotivo, não é? Maria, a sua mãe e também dos seus irmãos e as suas irmãs. Tudo isso está no Evangelho e ele cresceu trabalhando na carpintaria do seu pai José. Pois bem, e aos 30 anos, ele foi batizado lá no Jordão por seu primo, João Batista. Aleluia! Fora antes disso, como se diz, deixou Nazaré, ali era a região onde João estava batizando. E João teve uma revelação do pai de que aquele que ele visse o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba, esse seria o filho de Deus, o Messias. E João viu isso acontecer, quando o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. E então Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, foi batizado nas águas, foi tentado pelo diabo e o vencera no deserto durante 40 dias. E depois disso, Jesus vai para a Galiléia novamente e ali ele inicia o seu ministério com sinais, produz maravilha e o primeiro milagre que o Senhor operou lá na Galiléia e no seu ministério foi em Caná, transformou a água em vinho lá naquelas bodas em Caná. Depois disso, tem uma festa em Jerusalém e ele volta para Jerusalém e ele está ali participando da festa e ele expulsa os vendedores, os feirantes, os comerciantes que estavam fazendo da casa de Deus uma venda. Ele faz um chicote e expulsa ali os campistas também. Enfim, todo mundo que estava fazendo da casa de Deus um negócio, uma feira, Jesus expulsa toda aquela gente dali. Pois bem, e a noite chega e aqui começa a leitura que a gente fez. Jesus, lá em Jerusalém, lá estava ele, quando de repente um homem chamado Nicodemos que pertencia à seita dos fariseus, que vocês já sabem, eu tenho falado aqui, Pai do Senhor Priscila, Pai do Senhor Ginaí Guimarães da Silva, Deus abençoe as minhas amadas irmãs, aleluia. Então, Jesus foi procurado à noite pelo Nicodemos que era um fariseu. O fariseu é aquele membro de uma seita do judaísmo, um ramo do judaísmo, uma seita muito radical que interpretava as escrituras radicalmente. Eles conheciam muito bem a letra, mas não sabiam nada do espírito da palavra. Então, esse homem foi ter de noite com Jesus. E tudo que está escrito no Evangelho, pessoal, não está por acaso, não. Por que o Espírito Santo, que inspirou o João, o discípulo amado, a escrever este Evangelho, por que o Espírito Santo pediu, ou inspirou o João a colocar aqui que ele foi de noite? Porque ele, certamente, não queria se comprometer ainda com Jesus. Praticamente, todos os adeptos desta seita, dos fariseus, viviam já perseguindo Jesus. Viviam fazendo oposição a ele. E fariseus, não querendo se comprometer com os adeptos da sua seita, ele, então, vai à noite. Porque à noite, naquela época, não tinha poste como isso, elétrica. Tudo era muito mais escuro do que hoje, do que nas cidades que a gente habita hoje. E ele vai ter de noite com Jesus. Nisso, ele já vai demonstrando que ele ainda não tinha acolhido Jesus no coração dele, como era para ser acolhido o Filho de Deus. A paz do Senhor Mariana, a paz do Senhor Juliana, vamos ficar juntos nesta live, amém? Aleluia, nós estamos em João 3, estamos falando aqui do novo nascimento, amém? E estou no versículo 2 agora, que Nicodemus foi ter de noite com Jesus. E ele chega fazendo uns elogios para Jesus, só que, irmão, Jesus conhece o coração do homem. No final do capítulo 2, olha o que está escrito. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, os fariseus, eles são hipócritas. E Jesus chama eles, diversas vezes, de hipócritas. Por quê? Porque eles falam uma coisa com a boca, mas no coração o que existe é outra coisa. É outra coisa. Então, ele chega ali, chamando Jesus de mestre. Sabe? Você veio de Deus mesmo, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu anda fazendo. Mas isso tudo não significava nada para Jesus, porque, irmãos, amados e queridos, quem é de Deus não pode andar, não pode viver nessa hipocrisia, sabe? De chegar para alguém, meu querido, meu amado, meu doutor, meu isso, meu aquilo. Mas no coração odeia a pessoa, no coração a pessoa não é nada daquilo. Mas, para manter a média, para manter a aparência, sabe? Achando que pode enganar o outro com palavras, fica nessa hipocrisia. E quem é do evangelho já tem que estar liberto de toda a hipocrisia. Então, Nicodemus, ele era um religioso, ele era um mestre. O que é um mestre? É um ensinador. É alguém que tem discípulos, tem seguidores. Ele era um mestre na religião dele, ele era um príncipe, um homem que tinha fama, que tinha posição social, que tinha estátua, mas não tinha caráter. Não tinha caráter. Era um descarado, um fingido. E aí, o que adianta, pessoal, a gente dizer que é de Deus, que a gente vai na casa de Deus, que a gente até já ensina na escola dominical, ensina na igreja, enfim. A gente tem uma posição, um cargo, mas a gente é cheio de hipocrisia. E eu lia aí o finalzinho do capítulo 2, o último versículo do capítulo 2, que ninguém precisava falar nada do homem para Jesus, porque Jesus bem conhecia o que havia no homem. Jesus é Deus, ele sabe o que se passa no meu coração, ele sabe o que se passa no teu coração, ele sabe, aleluia, que o que sai da nossa boca, se é sincero ou não. Então, não adianta a gente insistir em viver na hipocrisia, no fingimento, demonstrando ser uma coisa que não soma, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então, esse homem ainda não tinha acolhido Jesus como era para acolher. Lembra lá do capítulo 1? A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam, quer dizer, os judeus, é esse cara mesmo aqui, ele é um deles, que não recebeu Jesus como era. E agora o cara não recebeu Jesus, não creu que ele é o Messias, e lembrando que no batismo de Jesus, que aconteceu há poucos dias, o pai tinha abradado do céu, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. O próprio pai tinha falado dos altos céus, e todos que estavam ali, à beira do rio Jordão, ouviram a voz do céu, a voz do pai. Quer dizer, o próprio pai falou, João Batista já vinha há um tempo, dizendo que ele era, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus já tinha operado muitos sinais, que atestavam que ele era o Messias, e esse cara vem elogiando Jesus, bem sei, ó mestre, que tu veio de Deus, porque ninguém pode fazer os teus sinais, os sinais que tu faz, se Deus não for com ele, e no coração, ele ainda não tinha acolhido Jesus como salvador. Só que Deus ninguém engana a gente. Você não engana a Deus, eu não engano a Deus, não é quem possa enganar a Deus. Por que que Saul foi rejeitado? Por que que o rei Saul foi rejeitado, e Deus escolheu um homem segundo o seu coração, que foi Davi, para reinar em Israel? Por que que Deus rejeitou? Ainda que Samuel ficou com tanta dó dele, e Deus acabou dando uma bronca em Samuel. Samuel, até quando vai ter dó de Saul, se eu já rejeitei? Até quando, Samuel? Eu já rejeitei, acabou. Não adianta nada você ficar com dó dele aí, vai fazer o que eu te falei, vai ungir um dos filhos de Gessé, porque eu me provi de um dos filhos dele, para ser rei em Israel. E por que razão Deus rejeitou Saul? Porque Deus deu uma ordem para Saul. Deus deu uma ordem, e ele cumpriu a ordem? Não. Cumpriu a ordem? Não. Deus falou, olha, acaba com tudo. Ele estava na guerra, acaba com tudo. Mas aí ele poupou o melhor das vacas lá, sabe? Do povo que ele estava em guerra, o melhor das ovelhas. Aí quando o profeta Samuel chegou e falou, e aí, você obedeceu a voz do Senhor? Ah, sim, sim, obedeci, sim. Aí Samuel disse, por que eu estou ouvindo esse balido de boi? Esse mugido de vaca? Aí ele sabia que não podia se esconder, não podia continuar com a mentira. Ah, sabe o que é? É que eu poupei umas vacas boas ali para oferecer de sacrifício. E Deus falou para ele, você acha que Deus tem tanto prazer em sacrifício como tem em que se obedeça a sua palavra? Fique sabendo que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E não atender a palavra de Deus também é pecado. Por isso você está sendo rejeitado, Saul. Então, eles feiam ali com aquela mentira, né? Ah, eu poupei as vacas para poder oferecer em sacrifício. Mentira, mentira. E a gente não pode, pessoal, não pode dizer que é crente, que é seguidor da palavra de Deus, sabe? Mentindo para a torta direita, está escondendo de Deus, achando que pode esconder de Deus a realidade daquilo que se passa no nosso coração de maneira nenhuma. Então, escute bem. O Nicodemus veio com essa conversa fiada para o mestre e Jesus foi logo botando o dedo na ferida dele. Por isso que eu falei com Deus se a pessoa está precisando é de um cajado, Jesus não vai dar uma aguinha com açúcar para ele, não. Se o que ele mais está precisando é um cajado, é cajado que vai ganhar mesmo. Lá no templo, nesse dia aqui que Nicodemus foi ter com ele à noite, Jesus fez um chicote meter o chicote em muita gente lá. Ah, mas como pode ser isso? Jesus é violento? Não. Ali, o princípio é que as coisas erradas não podem estar acontecendo dentro da casa de Deus. O que ele estava dando fim ali eram as coisas erradas. Ele não estava ali agindo com violência com ninguém. O que ele estava ali era mostrando o zelo dele pela casa de Deus e que todos também têm que ter. Têm que ter zelo pela casa de Deus. Então, o princípio que Jesus estava aplicando ali era limpando a casa de Deus. porque muitos tinham feito a casa de Deus de comércio, de venda. Transformaram a casa de Deus numa feira vendendo animais, boi, cabrito, pombo, fazendo câmbio, troca de moeda. E ele botou todo mundo para correr. Botou todo mundo para correr. E agora vem Nicodemus com esse fingimento, chamando Jesus de mestre, dizendo que ele realmente era de Deus, quando no coração não tinha nada a ver com Deus no coração dele. Então, aí Jesus vai e vai logo pá, meteu o dedão na ferida dele. Olha, Nicodemus, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer de novo. E por que que Jesus repete essa expressão na verdade, na verdade? O que significa isso? Significa, olha, o que eu estou te falando é uma condição sine qua non. Se você não nascer de novo, Nicodemus, você pode morrer tendo vivido a sua vida toda dentro do templo, você pode morrer sendo mestre, você pode ter as melhores posições sociais e hierárquicas a tua vida toda, você pode ser um homem de estátua, admirado na sociedade, mas no céu você não vai entrar e muito menos você vai ver, porque você ainda não nasceu de novo. Necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus sabia que aquele homem não era convertido, era religioso, era mestre, tinha fama, era um príncipe, tinha posição, tinha tudo, mas não era convertido, não era convertido. Por isso que eu digo, meu irmão e minha irmã, não basta a gente ter, sabe, décadas na igreja, vivendo e cantando e fazendo parte dos departamentos e tendo cargo se ainda não nascemos de novo. o básico da vida com Deus, o básico da vida cristã, o básico para se começar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, ele ainda não tinha, e ele já era um homem velho, e ainda não tinha nascido de novo, porque Jesus não joga a conversa fora, Jesus não fala coisa sem propósito, tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala é que o homem precisa ouvir, e para Nicodemus ele disse, olha, necessário é nascer de novo, é nascer de novo, o que que é isso? É passar por uma metamorfose, é deixar de ser largata, é se transformar em borboleta, é totalmente diferente a vida de uma largata para uma vida de borboleta, não tem nada de igual, não tem nada, largata rasteja, borboleta voa, é uma vida totalmente diferente, e a vida desse homem aqui nunca se tornou uma vida diferente, ele sempre foi isso mesmo, ninguém nunca viu uma mudança, é claro que o pessoal via que ele ia para o templo, que ele abria a escritura para ensinar, que, sabe, ele era respeitado porque era um príncipe, mas isso aí não leva ninguém para o céu, o que leva eu, você e qualquer ser humano para o céu, é nascer de novo, nascer de novo, e ele estava tão por fora dessa verdade espiritual, dessa doutrina básica da vida cristã, que olha o que ele vai dizer agora no versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, como pode, ele não sabia o que era novo nascimento, ele não sabia o que era novo nascimento, o cara ensinava a Bíblia há anos, e não sabia o básico do básico, o rudimento da fé cristã, aleluia, que para ser de Deus tem que passar pelo portal do arrependimento, da conversão, que é o nascer de novo, e ele pergunta, como pode ser isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Como é que eu posso nascer de novo, se eu já sou velho? E ele diz mais, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Talvez aqui, o que dá a entender é que talvez ele conhecia a doutrina maligna da reencarnação, voltar no ventre, porque não é isso que a encarnação ensina? A pessoa morre, depois vai nascer de novo e tal, e vai nisso, ela vai fazendo parte de um processo de purificação até se tornar uma pessoa boa e merecedora do céu? Então, vou morrer, vou nascer de novo, vou encarnar de novo, é isso? Não, não é nada disso, não é nada disso, nascer de novo, aleluia, é se despir do velho homem, quem é o velho homem? é o homem do pecado, é o homem que sempre viveu inclinado para o pecado, sempre, sempre, sempre viveu para satisfazer as suas paixões, as suas poções, os seus instintos pecaminosos, mas aí, quando tem um encontro impactante, radical e transformador com Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, o velho homem morre, o velho homem não quer mais saber de viver de pulsão em pulsão, de desejo carnal a desejo carnal, porque ele morre, e nasce então uma nova criatura, com um novo coração, com novos pensamentos, com outro espírito, que a gente vai ver agora, então o novo nascimento é mudar de vida, aleluia, é a mudança, é a conversão, é a metamorfose humana, ele não sabia de nada do novo nascimento, e Jesus vai e repete a verdade do novo nascimento para ele, no versículo de número 5, dizendo, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus, quer dizer, antes Jesus disse, não pode ver, e também não pode entrar, não pode ver e não pode entrar, não pode entrar e não pode ver, não pode nada, não tem parte com o reino de Deus, se não nascer da água e do espírito, e água aqui, é a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma linguagem muito simbólica, como de manhã eu falei, lá da parada das virgens, o azeite é o Espírito Santo, a lâmpada é o nosso testemunho, aleluia, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26, diz assim, a palavra do Senhor, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, pela palavra, então, nascer da água é ser lavado pela palavra de Deus, nascer da água é ser regenerado pelo poder da palavra de Deus, você está entendendo? Aleluia, a palavra do evangelho vai entrando em você e toda aquela imundícia do velho homem vai saindo e vai dando lugar à pureza da palavra de Deus, é como um lavar, eu lembro que uma ocasião eu estava pregando o evangelho numa igreja e depois que eu terminei de pregar uma irmãzinha veio falar comigo olha pastor enquanto eu pregava eu tive uma visão e a visão é que vinha assim uma mangueira jorrando uma água muito clara muito cristalina e eu vi essa mangueira assim no alto e a ponta da mangueira jorrando água e ela vinha na minha direção e entrava dentro da minha cabeça e a água continuava jorrando dentro de mim e à medida que você pregava a palavra e eu estava como que tomando um banho por dentro e eu estou me sentindo uma outra pessoa eu falei é minha irmã a senhora foi lavada hoje pela palavra o senhor te mostrou o que aconteceu no seu homem interior no seu ser espiritual você foi lavada irmã glorifica Deus e Deus te mostrou isso você hoje é uma nova criatura então tem gente que às vezes já tem tempo que está dentro da igreja mas não foi lavado ainda pela palavra não foi lavado então Jesus diz na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água não nascer da palavra e do espírito vejam aí que espírito está com E maiúscula é o espírito santo nascer do espírito não pode entrar no reino de Deus nascer do espírito o que é nascer do espírito é ser convencido pelo espírito santo Jesus diz que somente o espírito santo pode nos convencer do pecado então quando você para de ficar argumentando a palavra de Deus questionando duvidando querendo racionalizar a palavra de Deus você não vai chegar a lugar nenhum você ainda não viu o reino de Deus você não vai entrar no reino de Deus essa é a verdade do evangelho você tem que dar razão ao espírito santo você tem que ser convencido pelo espírito santo aleluia o espírito santo tem que entrar em você você tem que ser habitado por ele aleluia para que ele possa te ensinar todas as coisas para que ele possa guiar você pelas veredas da justiça para que ele possa guiar você aos pastos verdejantes ao manancial das águas tranquilo na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus então meu irmão são duas coisas que operam o novo nascimento é a palavra e o espírito santo então você ouve a palavra crê na palavra ao espírito santo vem faz morada em você e aí o espírito santo vai entrar em comunhão com teu espírito o teu espírito estava atrofiado estava morto como diz Paulo lá em Efésios 2 1 essa era a minha condição e a tua condição antes do novo nascimento antes de nascermos da água e do espírito nós estávamos mortos e é a palavra de Deus que diz isso em Efésios 2 1 e vos vivificou estando vós mortos em ofensa e em pecados e vos vivificou e vos deu vida ou seja a gente estava morto atrofiado em pecado em delito e o espírito de Deus quando a gente ouve o evangelho e crê no evangelho o espírito vem então e se une ao nosso espírito e o espírito de Deus é também o espírito de vida e aí o nosso espírito é vivificado e a gente passa a ter uma nova vida uma vida com Deus para Deus por Deus aleluia unida ao espírito santo e aí o espírito santo unido ao nosso espírito vai nos guiar a fonte de água viva o espírito unido ao nosso espírito vai mudar os nossos pensamentos vai fazer com que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus vai fazer com que agora o nosso caminho seja o caminho de Deus vai fazer com que agora a gente não ande mais na carne mas ande no espírito vai fazer com que agora a gente não satisfaça mais o velho homem mas começa a viver satisfazendo as coisas do novo homem que segundo Deus se renova para o conhecimento de Deus aleluia aleluia tudo vai sendo novo aleluia aleluia tudo vai sendo novo tudo vai sendo novo o teu olhar muda o teu falar muda os teus pensamentos mudam a tua maneira de tratar o próximo muda a maneira de você se relacionar com a sua família muda tudo muda tudo se faz novo é uma nova vida por isso que Paulo diz aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram tudo já se fez novo então Nicodemos mesmo sendo muito religioso sendo mestre da religião ele nunca tinha passado por uma mudança dessa na vida dele e Jesus que é Deus que sabe todas as coisas sabia que Nicodemos nunca teve uma experiência dessa na sua vida por isso o Senhor diz na verdade na verdade que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e realmente ele não tinha nascido de novo porque você não esquece jamais meu irmão meu irmão o dia que você nasceu de novo o dia que você encontrou com Jesus o dia que você realmente rompeu com o mundo com o diabo com o pecado para andar em novidade de vida com Deus você não esquece dessa data aleluia lembra daquele corinho que a gente canta sempre foi numa segunda que ele me salvou foi numa segunda amém aleluia glória a Deus você você lembra desse dia se você não lembra é o dia mais importante da vida do ser humano não se compara com o dia do casamento não se compara com o dia que teu filho tua filha nasceu não se compara com nenhuma outra data especial aleluia porque esse é o momento mais lindo na vida de qualquer ser humano o dia do seu encontro com Deus da sua mudança de vida da sua conversão quando tudo se faz novo para ele e aí voltando lá para João 3 aleluia Jesus continua falando com Nicodemus versículo 6 o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito então escute bem existe dois tipos de nascimento o nascimento natural que aqui é chamado nascimento da carne quando você nasceu do ventre da sua mãe quando o espermatozóide do seu pai se uniu ao óvulo da sua mamãe e fecundou e aí Deus te deu vida a partir da fecundação então esse é o nascimento natural mas tem o nascimento espiritual tem o nascimento do espírito é o que o senhor fala no versículo 6 versículo 7 agora não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo não era para ele estar maravilhado porque isso já era para ele ter aprendido há muito tempo que não dá para viver com Deus servir a Deus dizer que é de Deus sem ter nascido de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido o espírito quer dizer é uma coisa que não é determinada pelo homem é um mistério assim como a gente não sabe de onde o vento está vindo nem para onde está indo mas a gente sabe que é real porque a gente sente o vento mesmo sem ver é ou não é você sabe quando o vento está soprando mesmo sem saber de onde ele veio nem para onde está indo mas você sabe que aquela brisa que está ali tocando a sua pele é o vento é o ar em movimento aleluia então assim como você não vê mas tem certeza que é o vento quando está soprando em você assim é todo aquele que é nascido o espírito é uma convicção que não nos faz duvidar de nada assim é todo aquele que é nascido o espírito você realmente é convencido pelo espírito santo que agora você é de Deus você é filho de Deus você é filho da promessa você é herdeiro de Deus você é herdeiro de Cristo você foi adotado na família de Deus aleluia aleluia o céu agora é o limite para você assim é todo aquele que é nascido do espírito Nicodemo respondeu e disse como pode ser isso ele ainda não estava entendendo nada porque o homem natural queridos ele não compreende as coisas de Deus quando o crente a pessoa que diz que é crente mas ainda não está entendendo nada é porque ele ainda é natural ele não é espiritual porque o espiritual ele tem a mente de Cristo ele compreende todas as coisas ele disserbe bem todas as coisas aleluia já o natural não entende as coisas de Deus então vejam que ele realmente era religioso era crente mas não era convertido e a Bíblia diz que ser somente crente não basta porque os demônios também são crente eles creem em Jesus mas não se convertem pelo contrário estremecem creem, estremecem mas não se convertem então somente crer não é tudo você dizer que crer em Deus ainda não é tudo você tem que ter uma mudança radical definitiva transformadora de vida de uma vez para sempre porque senão você nunca vai entender nada ainda que você ache que entenda mas você não entende porque o cara que ensinava a Bíblia Nicodemus era mestre e o diálogo já tem um tempão que começou de Jesus com ele sobre o novo nascimento e aqui no versículo 9 ele ainda está abrindo a boca mas como é que pode ser isso veja que não entra no homem natural não entra porque você não tem que entender nada você tem que aceitar a verdade de Deus e dar razão a Deus aleluia e passar a viver conforme o evangelho para que verdadeiramente Deus possa ser na tua vida aleluia se você quiser insistir em ficar racionalizando o evangelho sabe vou pesquisar mais um pouco mais vou estudar os manuscritos na língua original no gringo no hebraico não é por aí que a pessoa é salva eu nunca vi ninguém ser salvo dessa maneira eu nunca vi Paulo ele era cheio de si mas no dia que ele caiu por terra porque Jesus apareceu como uma luz mais forte que o sol do meio dia para ele e jogou ele por terra aleluia e Jesus disse para ele Saulo Saulo por que me persegue dura coisa para ti recalcitrar contra o aguilhão e aí aquele cara que era cheio de si se achando tal fariseu também que nem Nicodemos diz assim Senhor Senhor se rende a Jesus quem és tu Senhor eu sou Jesus de Nazaré quem tu persegue Senhor o que eu devo fazer levanta-te entra na cidade e lá eu vou te dizer o que você deve fazer pronto a partir daí aquele cara que andava para onde o nariz apontava que era cheio de si que era um fariseu um religioso parecia mais era uma uma fera selvagem indomável pronto encontrou com Jesus virou uma ovelha virou um cordeiro aleluia quem és tu Senhor mudou a voz o cara prendia matava perseguia a igreja de Cristo blasfemava no nome de Jesus consentiu na morte de Estevão que era um homem cheio do Espírito Santo cheio de fé cheio de sabedoria aleluia um diácono da igreja do Senhor ele consentiu e agora aquele valentão aquele que prendia que maltratava que matava mudou a voz mudou o pensamento mudou a maneira de andar por quê? porque teve um encontro com Jesus então meu irmão meu irmão você tem que se render nós temos que estar rendidos ao Senhor todo dia fala Senhor que o teu servo ouve fala Senhor que a tua serva ouve eis-me aqui Senhor envia-me a mim aleluia você tem que estar entregue a ele para de palhaçada desculpa falar assim mas pra mim que estou aqui cheio do Espírito Santo aleluia o Espírito Santo está aqui derramado em mim eu posso dizer para de palhaçada se rende ao Evangelho para com essa palhaçada de querer sabe eu vou estudar mais eu vou conhecer mais o grego hebraico para saber como é que é você não vai saber nada você só vai ficar a cada dia mais longe de Deus da graça de Deus do amor de Deus da misericórdia de Deus e se a trombeta de Deus tocar você está perdido você está perdida hoje se ouvires a sua voz não endureçais os vossos corações aleluia aleluia lembra da parábola do tesouro você lembra da parábola do tesouro que um homem andando por um terreno encontrou um tesouro de grande valor e o que que ele fez ele deixou lá o tesouro escondidinho naquele terreno foi embora vendeu tudo que ele tinha porque ele sabia que aquele tesouro tinha muito mais valor do que tudo que ele tinha aí ele vendeu tudo que tinha foi lá no proprietário do terreno comprou o terreno e aí passou a ser dono daquele grande tesouro que ele tinha achado Jesus disse é assim o reino de Deus quando você encontra Jesus você encontrou o que mais tem valor na tua vida não tem mais nada tão valioso tão precioso como Jesus pra você e se Jesus ainda não é como um grande tesouro na tua vida se você ainda não está disposto a abandonar tudo largar tudo e colocar Jesus em primeiro lugar aleluia você ainda não é digno dele aleluia o senhor mesmo disse aleluia aquele que não negar a si mesmo aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir ainda não é digno de mim você já negou a si mesmo pra seguir a Cristo espero que sim meu irmão espero que sim meu irmão pois bem versículo de número 10 Jesus respondeu e disse tu és mestre de Israel e não sabe isto versículo 11 na verdade na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho 12 se vos falei de coisas terrestres e não creste como crereis se vos falar das celestiais se eu falei das coisas terrestres das coisas terrenas então o novo nascimento é algo aqui da terra é algo que tem que acontecer aqui 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 nesta terra em vida é o que o senhor acabou de afirmar agora se eu te falei das coisas terrestres você não creu ainda quer dizer você ainda não creu no novo nascimento na conversão na regeneração como algo necessário para ver para entrar no reino de Deus como eu posso te falar das coisas do céu como eu posso te falar do que tem no céu para você se aquilo que é preciso acontecer aqui ser feito aqui acontecer aqui na terra ainda você não está crendo nas coisas da terra como o novo nascimento como é que eu posso falar das coisas do céu para você Nicodemus aleluia aleluia para encerrar irmãos para encerrar ora ninguém subiu o céu se não que desceu do céu o filho do homem que está no céu e como e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então para isso Deus enviou o filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e essa vida eterna ela passa a ser uma realidade em nós quando nascemos de novo amém então que Deus te abençoe cada vez mais com a sua palavra que você possa viver a verdade do evangelho que você já tenha tido esse encontro transformador com Jesus que você já seja meu irmão minha irmã uma nova criatura longe de nós ser como Nicodemos está há décadas dentro da casa de Deus e ainda não sabia nada do novo nascimento longe de nós mas que você possa dar testemunho olha eu me encontrei com Jesus tal dia tal hora foi o dia que eu morri para o mundo e nasci para Deus amém então nós vamos orar agora vamos fazer a oração da fé vamos interceder uns pelos outros amém aleluia glória a Deus aleluia paz do Senhor irmã Márcia paz do Senhor a todos vocês queridos que estão aí Marta Mariana Mariana amém aleluia Deus abençoe abundantemente vocês pastora traz os pedidos mas vamos então orar agora tá pessoal vamos fazer a oração da fé lembram da palavra de Deus a oração de um justo pode muito nos seus efeitos amém glória a Deus aleluia vamos orar irmã Nilce em seu favor de seus filhos suas netas vamos orar irmã Genaí vamos repreender esta dor amém irmã Maria Pio Pai do Senhor vamos orar irmã Irma amém irmã Irma está agradecendo as orações em favor do seu marido quer dizer o seu o Valdomiro está agradecendo as orações né está bem está gostando do serviço amém que maravilha que Deus continue abençoando o teu esposo irmã Irma vamos continuar orando pela Eliard pela Dona Luísa pela Mara Michele pela avó da Flávia pela Mariana seus filhos suas netas todas as suas familiares irmão Luiz Carlos André sua família Josiel toda a sua família para Cristina e família Ariane para toda a sua família amém amém aleluia glória a Deus então vamos orar pessoal se você puder feche seus olhos aí vamos orar querido Deus querido Pai queremos te render graça pela tua palavra a palavra do novo nascimento ó Deus que verdadeiramente aleluia nós venhamos estar sempre vivendo Senhor como novas criaturas por já ter nascido de novo por já ter sido transformado Senhor pela água e pelo espírito em nome de Jesus em nome de Jesus que o teu vento esteja sempre soprando Senhor em nossa vida em nome do Senhor Jesus Pai eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs e pedir a tua bênção para a irmã Nilce e sua família para a irmã Irma e sua família pela avó da Flávia ó Deus venha curá-la de toda a enfermidade Senhor venha te pedir também o milagre da cura divina para a minha soa que ela sente agora Senhor seja repreendido que este mal Senhor saia e que ela receba em nome de Jesus a cura divina Deus abençoe a Mariana sua família seus filhos suas netas o irmão Luiz Carna André sua família também Senhor venha abençoar o Josiel sua família Cristina sua família Senhor venha abençoar a Ariane sua família meu Deus venha abençoar cada família que faz parte da tua igreja aqui da Adsa Brasil Tapiratiba ó meu Deus e meu Pai abençoe a mim a minha família também Senhor abençoe ó Deus aleluia a nossa nação Senhor da Glória nós temos te pedido Senhor que essa pandemia Senhor cesse que todos voltem a normalidade das suas vidas que os trabalhadores possam voltar para os seus empregos ó Deus amado e querido e que o Brasil Senhor venha experimentar uma prosperidade como nunca para o bem de cada família brasileira Senhor abençoe esta nação abençoe nossos governantes Pai liberta aqueles que ainda estão dominados pela corrupção ó Senhor que vivem roubando o povo brasileiro Pai livra o Brasil dos corruptos e faça com que esta nação Senhor seja governada por homens e mulheres que vivam segundo os princípios da tua palavra em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus Pai abençoe os empresários comerciantes fazendeiros os lavradores meu Deus os trabalhadores autônomos informais venha estar abençoando Senhor em nome de Jesus em nome do Senhor Amém pessoal Amém pessoal graças a Deus e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus quero agradecer de todo o coração vocês estarem participando sempre Amém 10 lives que temos feito na página da nossa igreja eu fico muito feliz por isso eu creio que aleluia dessa forma a gente vai mantendo a nossa comunhão na palavra do Senhor Amém gente então tenham todos uma ótima noite e amanhã às 10 horas da manhã se Deus permitir nós estamos aqui fazendo mais uma outra live compartilhando mais uma porção da palavra de Deus com vocês Amém então Deus abençoe a todos e recebam a bênção apostólica que é a graça do Cordeiro de Deus com o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco Amém Bom descanso pessoal